Música Passei passando os aviões, no chão, nos caminhos Passei o tempo as estações, passando, cruz e velhos Passei em casa, tô te esperando, tô te esperando Passei em casa, tô te esperando, tô te esperando Estou esperando, tô te esperando Não ir pra sentir a vida Se você não passa no morro, quase morro, quase morro Estou implorando socorro, quase morro, quase morro Vida sem graça se você não passa no morro Já estou pedindo que passe o tempo passear, passe o tempo as estações Passei agora, passe o tempo, um bom tempo que a gente sentei Passei em casa, tô te esperando, tô te esperando Passei em casa, tô te esperando, tô te esperando Passei em casa, tô te esperando, tô te esperando Passei em casa, tô te esperando, tô te esperando, tô te esperando Tchau, tchau. Tchau. Tchau.